Seis longos anos se passaram e o São Paulo vivia novamente a expectativa de chegar a uma final de competição sul-americana. O bom futebol apresentado no primeiro jogo encheu de otimismo o torcedor, que lotou o Morumbi novamente. Mas a história seria diferente do primeiro duelo no Chile. Por a nossa equipe ter jogado muito bem lá no Chile, passou-se a impressão que teríamos um jogo fácil aqui, mas nós sabíamos de antemão que seria um jogo difícil, pela característica do adversário. Uma partida dura e violenta dos chilenos irritou os tricolores, que discutiram com a arbitragem. De cabeça quente desperdiçaram as chances que tiveram. Nem Fabuloso conseguiu balançar a rede do goleiro Tosselli. Assim, o grito de gol ficou entalado na garganta. Mas o resultado de 1x1 em Santiago foi o suficiente para garantir a festa no gramado, mesmo com 0x0, após o apito final. Para um time que não conquistou nenhum título esse ano, ela é especialíssima, né? Eu acho que é a segunda competição. É a mesma coisa que você ganhar uma Champions e ganhar uma Copa da UEFA, né? É uma segunda competição mais importante do continente. Eu acho que seria fechar um ano que ficaria um ano razoável para a gente, dentro de tudo o que aconteceu. Esse ano aqui, dentro do que nós vivemos no início do ano, para agora, as turbulências que aconteceram. Eu acho que seria fechar um bom ano, um ano de 2012, começar com confiança em 2013. Mas antes é preciso passar pelo outro finalista. Milionários e Tigre decidem hoje a vaga. Se der milionários, a decisão será na Colômbia. O primeiro jogo será no estádio do Pacaembu, já que o São Paulo alugou o Morumbi para o show da Madonna. Agora, se o Tigre avançar, o São Paulo tem a vantagem de decidir em casa. Então, não precisa nem dizer para quem será a torcida São Paulina. Logicamente, você trazer uma decisão para casa e para o Morumbi seria muito mais vantajoso, o campo maior. Nós jogamos bem no Pacaembu, o único jogo que nós jogamos dessa competição no Pacaembu. Fomos bem, o campo é um pouquinho menor e a presença de público também seria muito maior aqui. Automaticamente, renda e o apoio do torcedor também é muito legal. Eu acho que a única coisa que talvez me leve vantagem e eu torço para que o Tigre classifique é porque é uma viagem menos desgastante. E a possibilidade real da gente fazer a final perante a nossa torcida dentro do Morumbi, que eu acho muito legal. Agora, faltam dois jogos para acabar com a ansiedade dos jogadores e dos torcedores, que vivem a expectativa da conquista do título inédito da Copa Sul-Americana.